Vou falar da categoria E, a última das galáxias, tá bom? O que é que a E faz? Até onde ela pode ir? Ela pode ir tudo, né? Se você tem a E, pega de automóvel até bitrem. Agora, se eu tenho só a E e quero pilotar uma cinquentinha, eu posso? Não, porque eu não fui habilitado na categoria A de duas a três rodas, não. Então, se eu tenho só a E, eu só dirijo de automóvel até bitrem. O que é que a E faz? É um condutor de combinação de veículo e unidade tratora se enquadrem nas categorias B, C e D. Isso quer dizer que tudo que a B faz, a E faz. Tudo que a C faz, a E faz. Tudo que a D de dado faz, a E também faz. Então, se eu tô com a bitrem e ela tá vazia, independente do peso bruto total, eu dirijo com a E. A E é a última. E pra mim conquistar ela, também tenho que ter 21 anos de idade pra mim ter ela. Então, se você tem a D ou a C e quer ingressar na E, é perfeito aí. Lembrando que hoje, no mundo competitivo, no mercado de trabalho, quem vence não é o mais bonito, mais bonito, mais alto, mais gostoso, mais alto e baixo. E sim, o mais preparado. Se você não tá preparado profissionalmente, certeza, irmão, vê um camarada lá, ó, tranquilo e tome seu lugar. Nunca pense que você está 100% que ninguém lhe tira de lá. Vamos rir pra esse desinformado. As coisas evoluem. Não se prepare não. Não se prepare não que você vai ver. Vê outros aí, ó, te dão uma rasteira. Aí fica frustrado. Fique em casa, raspando uma colher na parede pra fazer farofa. Então, se especialize sempre. Se especialize sempre, beleza? Se esse vídeo ajudou você, dá o ok aí. Fique na paz.